Tô louco! Fera! Demoraram, mas chegaram! Tamo aqui, caralho! Gente! Docto! Passado! Já veio iluminada! Deu uma sumidinha esses dias, não foi? Fiquei... Fiquei bizolhando. Viemos no mesmo voo. Então, viemos no mesmo voo, sem querer, né? Acabou que... Mentiroso, subiu seis horas da manhã. Isso é foda, né, mano? Por que você fica dando de doido? É porque eu não vou ficar te expondo também. Seis horas da manhã? Você atendeu? Não. Você não tá conseguindo dormir, é isso, Fiuk? Eu não consigo mais dormir à noite, tô brincando. Mas assim... Meu Deus... É, não, mas ela... Gente, ó... O quarto de vocês tá arrumado lá embaixo, vocês sabem, né? O quarto de vocês tá arrumado. Mas a gente achou que era aqui, a gente tá enganado, hein? É lá embaixo, então. Gente, tá uma vibezinha muito gostosa. O que que você fez nessa porra? Cês viram também. Deu uma, cê viu o tamanho? É louco. Cê é louco. Ficou passada. Passada e... Repassada. Gente, a Vanessa tá com um desse, cê acredita? Eu vou tirar. Vamos fazer nosso feed? Será que as pessoas vão curtir? Deu. Quando vai pro feed... Quando vai pro feed... E eu não boto no meu feed... Se eu não tiver... Se a pessoa não for muito importante pra mim. Não, mas... Tipo assim... Independente do nome que a gente leve... A gente se gosta. Certo. O cara não fala. Eu tô achando você tão bonequinha, tão mimosinha. É nada. Tava me dando uns expôs. Só porque ligou a câmera agora. Tava aqui... Tava ficando meu... Tava ficando o rabo aqui. Cê fez o que esses dias? Pegou alguém? Eu? Ele tá com a miséria. Não vai pegar quem? Tá louco? Fumou maconha estragada? Não, é isso aí. Até porque se eu ficar com alguém... Eu corto... Corta meu pescoço fora, né? Mas tô de boa, gente. Tá... Vou deixar o tempo pra ninguém ver seu tabaco. Ô, meu tabaco, viu? Tá engraçadinha, né? Tá demorando muito tempo e fofo. Olha pra lá. Olha pra lá. Ah, eu já vi isso aí, ó. Tá fazendo isso. Viu o quê? Delgande. Docto. Tem um colete. Não, ela não para de ficar legal, né? Se quiser essas luzes aqui, essas luzes aqui... Pra te abduzir. Eu tô aqui, tá? Respeitem. Não, brincadeira. Nada a ver. Respeitem. Ó, eu tô esperando vocês lá na festa, tá? Ok? É já. Vamos lá. Tá. Olha eles se ajeitando pra tirar a foto deles. Olha. Tá muito fofinho, gente. Bicho, se realmente... É porque eu não tô com eles o tempo todo, né? Eu não tô nas ligações. Eu não tô... Ajuda, é? Filme. Oxi. Eu não tô nas ligações. Olha. Não tô o tempo todo filmando. Olha. É bruto aí. Pra aprender, né? É assim que é tudo, entendeu? É. Amiga, vai ter tato e guel ainda. Você acredita hoje? Você gosta do forró? É sim. Dessa cachaça aí. Ah, eu vou beber também. Cachaça? Cachaça? Aonde? Você vai beber? Bebê. Vem, amorzinho. Deixa eu te falar. A gente vai rodar o ar. Deixa ele fazer a foto deles. Olha. Olha como ele fica, pô. Ela ainda não faz contato visual, ó. Ó. Gente, será que eu vou ser padrinho do filho deles? Vejo como você foi emocionado. Sei lá, às vezes. Ele quer chegar mais longe, ó. É. É. Eles não conseguem, não. A química é mais forte. Eles tentam fazer os malucos. Química é química, gente. Eu estudei isso na escola. No fundamental. Tem geografia, tem matemática, tem português. E tem química, ó. Gente. Eita, cara, ó. Gente. É, vai ser sete dias dormir no mesmo quarto, né? Só a minha. Ó. Só a minha. Dá disso agora, ó. Só a sua agora. Só? Pode ser assim. Gente, eu vou colocar esse cara no meu feed. O que é isso que tá acontecendo comigo? O que é o feed, se já tá no coração?